Comandante-Geral Penitelli, Comissário-Geral Henrique da Costa, no segundo Comandante-Geral Penitelli, Comissário Pedro Belo, ao encontro do Comandante Superior Penitelli Cira, que orienta o Comando Municipio Sanulor Sintolo, Norewa, que identifica o fato de risco do conflito, que o label perturba a atividade de campanha na eleição parlamentar de Nenem. Há um treinamento para a Força Reserva, que é o município. Lá, o Comandante Municipio Sanulor Sintolo, que é o Serviço de Informação da Polícia Nenem, que orienta a Nenem para atender o serviço do terreno, identifica potência do conflito, identifica o fato de risco de Nenem. Se a gente tem problema, há um tempo de campanha na eleição. A gente identifica o fato de que orienta onde a gente tem a parte da operação, para a gente prepara o plano de operação. E há tempo, o comandante de operação, se for sair o plano de operação, vai ir com o Comandante Municipio Sanulor Sintolo, comandante de unidade Sanulor Sintolo, para a gente, a gente tem atividade de campanha na eleição. Depois da campanha, a gente tem o plano de operação, vai ir com a eleição. E não é fase por fase, para a Nenem, e tem o comandante, será bem-vindo. Antes de um comandante, o comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa Ateten, membro Penitelli e nacional, se reforçam a segurança em municípios Sanulor Sintolo, a sua segura campanha na eleição parlamentar de Nenem, mas, para a gente, a membro de polícia aumenta. De novo, a instituição Penitelli e a membro de polícia, Ramutu Criunhat, atos ida, se anulor Sintolo, deve ser a segura atividade da campanha na eleição parlamentar de Nenem. João Carlos Marito da Costa, GEMEN 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 João Carlos Marito da Costa, GEMEN